Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel Fontenelle, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não é inscrito ainda no canal? Clique no botão vermelho aqui embaixo e toque o sino para receber todas as notificações. Na aula de hoje eu vou ensinar a fazer um pote com o tema fundo do mar. Aqui eu reaproveitei um pote. A medida dele é 13 centímetros por 6 centímetros de diâmetro e olha que lindo que ficou. Se você acompanha o meu canal, você já viu que eu fiz uma moldura de espelho e uma guirlanda do extremo do fundo do mar para o meu banheiro. E aí eu tô redecorando detalhezinhos. Depois eu mostro tudo para vocês como ficou. Ó, o pote ficou assim. Na aula eu esqueço de falar que eu prego pérolas entre as ondas também, ó. E aqui na tampa eu preguei meia pérola na volta. Se você gostar da aula, não esqueça de deixar o seu like aqui para mim. Vamos aprender. A quantidade de massa vai depender do tamanho da peça que vocês querem fazer. A conchinha, nós fazemos uma coxinha e vou achatar. Eu gosto de usar esse cantinho aqui da mão, ó, para achatar, porque ela é meia curva e dá o formato que eu quero. E eu venho e achato assim também, porque a concha geralmente ela é mais gordinha. Mas existem vários modelos que vocês podem fazer da maneira que vocês acharem legal. Eu pego aqui, ó, uma estequinha de agulha e marco no meio e depois eu vou marcando as laterais, encontrando aqui, ó, todas encontrando aqui no meinho. Faço isso dos dois ladinhos. E já tá pronta a conchinha. É super simples. Faça várias de vários tamanhos. Outro modelo de concha, nós vamos fazer uma coxinha gordinha, dou uma achatadinha em cima e e belisco toda a lateral dessa maneira. Fica assim. Eu fiz um rolinho e eu vou fazer em cima como se fosse uma cobertura de cupcake. Então eu venho enrolando e dou o acabamento, tiro o excesso se precisar. Fica dessa maneira. Vocês façam vários de vários tamanhos. Para fazer estrela, eu achato uma bolinha de massa e dou cinco beliscadas em todas as laterais da bolinha. E já vai sair as perninhas da estrelinha. E aí depois eu vou esticando e beliscando todas essas perninhas para dar o formato de estrelinha. E a estrela. Para dar textura na parte de cima, eu belisco com os dois indicadores de todas as pontas até o meio. Para fazer a textura na parte de cima da estrela, eu bato com uma estequinha, mas pode ser um palito de dente também. Para fazer os arebescos, que dá a sensação de onda do mar, eu fiz um rolinho com as pontas um pouquinho mais fina e eu enrolo as duas pontas de um lado e de outro. E fica assim. Vocês façam vários de vários tamanhos para posicionar do gosto de vocês. Um pote. Esse meu tem 13 centímetros de altura e 6 centímetros de diâmetro. Vamos utilizar a cola branca da Tech Bond para colar todos os arabescos que nós fizemos. Eu passo cola nele todo e vou fixar no pote. É importante passar bastante cola, não em excesso, tá? O suficiente, mas para que os arabescos não descolem depois. Eu vou colocando alternadamente um maior, um menor e desse jeito eu fico fazendo a volta toda do pote. O importante é que eles ficam bem juntinhos na base do pote. Então, aqui, ó, embaixo eu deixo bem juntinho e em cima eu grudo também a última pontinha. E eu vou posicionando da maneira que eu vejo que fica harmonioso. O molde da Laura Siqueira de Fundo do Mar, ele é muito útil, dá para fazer muitas coisas. Eu fiz várias pecinhas no molde, pequenininhas, estrelinhas e conchinhas e fui colando ao longo do pote. Mas vocês podem modelar tudo na mão, como eu ensinei no início do vídeo. Eu fui alternando conchinhas, estrelinhas. Eu usei os pós encantados do Diego Dutra. Aqui eu estou usando o azul, é um azul metálico e eu passo em todas as ondinhas. Então, eu passo no miolinho das ondas e dou uma espalhadinha ao longo do arabesco, tá? Faço isso em todos, fica um efeito muito lindo. Com o pó dourado, eu vou sombrear todas as estrelinhas e conchinha. Então, eu venho, eu não passo em excesso, é bem pouquinho. É mais para dar uma diferenciada no meio dos brancos, tá? E eu uso também uma adripérola. Nas outras partes que eu não passei nenhum pó. Para dar um efeito cintilante. Fica super encantado. Fica assim o resultado final do nosso pote. Para forrar a tampa, eu abro uma quantidade de massa suficiente para abraçar a tampa. Passo cola na tampa, vou posicionar no meio da minha massa. Aqui eu optei por usar uma quantidade bem gorda de massa. Mas vocês podem fazer uma camada mais fina, se preferir. Eu aperto, pressiono a tampa na massinha para sair todo o ar. E vou virando toda a massa e virando o excesso para dentro da tampa. Faço isso na volta toda. E apertando para não ficar com ar. Aperto e giro. Fica assim a tampa lisa. E esse excesso eu só vou cortar depois da tampa ressecada. Fica assim o resultado final do nosso pote.